Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 Youth Made Team Pessoal, hoje vou focar aqui em itens mais baratos, tá? Eu vou dar uma repassada naquele trade de ontem que nós mostramos ainda está valendo muito a pena Logicamente que vai valer a pena ir até terça, quarta-feira aqui Vai estar muito, muito bom Então quem tem mais coins dá pra fazer aquele trade que nós mostramos no vídeo anterior Quem perdeu está na descrição Tem poucas coins, quer subir a uns 10, 15, 20 mil coins, até 50 mil coins rapidamente ali Com alguns itens legais, itens específicos aqui É nesse vídeo que você vai aprender, tá? Eu vou passar uma lista aqui, tem outras listas, talvez eu dissemine lá no nosso Twitter Então, recadinhos aqui antes da gente começar Olha, a gente vai fazer um combo aqui, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, já clica em inscrever-se, é gratuito, é rapidamente, tá? A gente não cobra nada pra passar dica Tenta passar dicas aqui diariamente, né? Constantemente Quando não dá pra gravar vídeo, eu jogo lá no nosso Twitter Então vai seguindo a gente tanto no Twitter, tanto aqui, tá? Gostou? Deixa seu like, beleza? Eu já peço até que vocês já deixem um like agora Porque depois vocês vão esquecer, vão correr pra fazer os trades aqui e vão acabar esquecendo Então já vamos subir esse like aí Batemos a meta de ontem, vamos bater mais uma meta hoje 420 likes aqui Fácil, com certeza vocês estão fazendo aí muito, muito bom aí para o canal, beleza? Muito bem, né? Para o canal Então, sempre dá aquele like maroto Deixa seu comentário, logicamente, eu leio todos, tá? E vamos seguindo aqui, então? Vamos lá Ó, pessoal, vou repassar o de ontem aqui Um ou outro de ontem, tá? Pra quem perdeu aqui, acho que vale a pena, tá? Esse item aqui é um dos que sai bem barato, tá? Tá saindo 13, 14 aqui, beleza? Item que a gente vende a 19 Deixa eu ver se ele ainda está a 19 Deixa eu ver aqui, 18 Ele sai bem barato, ó Ó, ainda temos aqui, ó, 18 Ó, ele vende 19 Então, ó, ele vende 19, tá? Se você ficar aqui tentando sniper, pessoal Você compra barato, tá? Ó, vou até mostrar para vocês aqui, ó Eu comprei vários Vou até dar uma repassada aqui, ó Vou entrar aqui A gente está gravando domingo à noite, tá? Já vou postar logo em seguida Então, ó, vou começar aqui, ó Nós falamos ontem, né? Ó, então, ó Tá vendo? David Neres Legal? Pegando aqui bem barato, ó Já vendemos 16 mil coins nele Ou tangenciando isso Então, 15,750, né? Mas, 16 mil ele está vendendo aqui Beleza? Lógico, lançando 59 minutinhos E 59 segundos Ou seja, uma hora, tá? Não vendeu, atualiza É o preço dele na nossa plataforma E neste momento Então, ele está vendendo Lógico que vocês vão fazer uma triagem ainda Na sua plataforma No seu dia que você estiver vendo o vídeo E veja se está valendo Item muito bom Assim como o Tolisso Nossa mina de ouro aqui Que a gente mostra sempre, tá? Então, pegando barato, ó 10, 11 e pouco dá para pegar, tá? No lance aqui é muito bom Ou 12, até 12, 500 Ali até 13 Estava no lucro vendendo a 16 Mostro para vocês Mostro para vocês que nós já vendemos todos Compramos vários, tá? Tem momento aí A noite Ele é muito bom É... Trade à noite, tá? O Showa lembra que isso aqui Eu não fiz vídeo Mas eu complementei no nosso Twitter Então, quem segue a gente no Twitter Já viu isso aqui No dia de ontem, né? Ontem à noite ainda Eu era próximo da madrugha já E a gente lançou no Twitter lá Comprando barato O que é barato? Até 900 aqui Até 1.000 Dava para pegar Não peguei nenhum Acho que não peguei nenhum Até 1.000 E vendendo mínimo 1.500, tá? Eu já comprado e já vendia Então eu colocava 1.400 1.500 E ele vendia, tá? Comprei vários Baralho 850 Certinho? Ó, David Neres vendido Tá, ó 16.000 Olha a tangência dele ali, ó Tá? Do lado Então eu vendemos vários ali Lembra que nós já gravamos o vídeo de ontem E zeramos, tá? Então aqui já são novos trades Beleza? Novos itens aqui Vendidos Então vamos seguindo aqui Aqui, ó O show Acho que é vendido, né? Lista Os vendidos, né? Isso mesmo Olha lá, ó Show de bola, tá? Então o Vardy também vendemos E o show Vendendo mínimo 1.300 ali Tem mais, ó 1.400 A gente já zerou a lista, né? Já vendeu mais um Não, já estamos na lista 3, lá Na página 3 Vamos ver aqui O que nós temos mais aqui Olha lá, ó Só snipando, né? Ó, 700 Opa, dei lança Não tinha muita gente fazendo, tá? Então é um item Que tava muito bom pra trade Por isso que eu lancei pra vocês lá, ó Já vamos pôr pra vender aqui, ó Olha lá 1.400 nele Show de bola Foi Aqui eu tô comprando essas cartinhas Já falei pra vocês ontem, né? O motivo Quem perdeu, corre lá Coins subiram Então já vendeu Vamos seguir aqui, ó Olha lá Olha lá, já vendeu Beleza? Show de bola O que mais nós temos pra mostrar aqui rapidinho Vamos lá Aqui, ó Opa, 500 Já compramos Tá vendo que ele tava ali 1.500 E aí a gente já vai lançar Esse daqui também, ó Sempre comprando Vendendo Comprando Vendendo, né? Olha lá Lançamos lá Lógico que poderia lançar 1.400 Só que eu já queria vender logo, né? Então comprei E já vendi Tá? Teve um comentário aí Ah, já vendeu Tá vendo? Subiu coins Ah, você só faz trade e tal E tem só 9 milhões e pouco Não, eu não só faço trade, tá? Olha lá Já vendeu ali, ó Tá? É... Aliás, isso aqui é um hobby pra mim Talvez eu só consiga por dia De 30 a 1 hora De 30 minutos a 1 hora De 3 E quando dá? Né? Eu tenho minha atividade remunerada a parte Então eu não só faço trade Eu não trabalho com isso, tá? E 9 milhões é feito ali Na raça, tá? Vocês podem ver o histórico ali Não tem nada Beleza? Eu só fiquei É... Encucado, né? Porque Ah, tem só Tem 9 milhões, né? E só faz trade E não sai disso aí Não é isso, tá? A gente doa coins Eu não sei quantas vezes Eu já falei isso, né? Mas vamos lá Vamos reiterando lá Pessoal que é novo, né? Não pegou ainda A gente doa coins Desde o FIFA 14, tá? A gente vai fazer aqui Uma live doando coins Vocês já vão ver como funciona Às vezes eu pego um colega Tal aqui Opa, você tá precisando tal E já vou lanço, tá? Não é aqueles que me mandam a mensagem Que eu vou lançar Beleza? A gente tenta patrocinar Algumas coisas aí Então aí No final do vídeo Até tem um... Um... Um vídeo, né? Um vídeo complementar Que vocês vão entender aí Como que funciona Tá bom? Então, ó O Shoa Vamos lá Ó, Neymar tá 400 mil A 380 mil, né? Fazendo aquele esqueminha Que nós mostramos Esqueminha é uma palavra Que eu não gosto Mas vamos colocar assim Esse termo, né? Comprando aqui Aquele filtro, né? Aquele filtro específico Quem perdeu Tá no canal aí Tentamos comprar aqui Mais um de 302 Pra vender 385 Beleza? Quase 400 ali Lógico que ele tá em queda Aproximadamente ali Já caiu uns 25 30 mil coins, né? Mas já começamos Um evento grande Então a tendência dele É cair ainda um pouquinho ali Beleza? E hoje No dia de hoje Lógico que ele caiu Um pouco mais Então vendia 385 aqui 380 Já conseguia vender 385, tá? Pra vender de imediato ali E aí tentamos pegar Mais um aqui Certinho? Dá pra pegar aqui De 40 e pouco 50 lá, ó Ó o Rodak Que eu queria chegar Nesse aqui, ó 14,500 Ele tá 19, tá? Agora tá aí um pouquinho Mas é normal Ele vai sempre ali Tá vendendo por 19 Lógico que quando vocês Pegarem o vídeo, né? Vocês vão identificar Pra ver se ainda tá valendo A pena vender por 19 Agora valendo a pena Fazer, com certeza Ele, ele, ele Você compra barato ele, tá? 12, 13, 14, 15 mil aqui É um item muito bom Dá pra comprar e já vender Saiam na frente Daqueles que estão investindo, tá? Dá pra você fazer o trade Propriamente, é, bruto aqui, né? Propriamente dito Ó, 18,500 Vamos ver quantas tem aqui, ó Ó, uma página só, tá? Uma página só Sempre dá uma olhada Nos lances, ó 17 não compensa, tá? 17 e 750 Sempre uma diferença De 2 mil coins aqui Pra vender por 19 Então não compensa Esse aqui não 16 eu daria, tá? Vamos ver aqui Lances próximos, tá? Então vamos ver aqui Ó, 17 também não Beleza Ó, vamos ver se a gente consegue Aqui, ó Nosso foco não é esse, tá? Mas ó Opa 17, 18, 19 Uh, esse tava bom, tá? Subiu coins ali Deve ter vendido Tá vendo como tá saindo? Esse sai bem Tá? Sai bem, bem mesmo Vamos ver aqui se a gente consegue Pair mais um Já focando a venda De 19 mil nele, né? Lembrando que a cada venda Desconto a 5% EA, tá? Então comprando 17 Já vendendo 19 Tá num lucro ali É Obviamente O item Você encontra mais barato Vocês viram que nós compramos 14, né? 14,500 ali É esse o preço ali 16, tá? Sai bastante Aí vocês vão tentar Ficar fazendo isso daqui Lógico que O foco aqui Não é esse Mas tenta pegar O raciocínio desse E vai no vídeo anterior Depois que terminar esse aqui Quem perdeu E pega a lista Que eu passei no vídeo anterior Certinho? Vamos ver os vendidos Vamos lá nos vendidos A gente já passa aqui Ó Tá vendo? 19,250 Nem é só 19, né? 19,250 Aí vem 19 Ó Certinho? Comprando bem barato Já vendendo aqui Tá? Ó lá Rodak Ó Esse daqui Nós mostramos ontem, né? Teve um inscrito Que comentou Ficou Ó É normal Tá? É Vício de linguagem Tá vendo? Ó Show de bola Autorizou nossa Mina de ouro, né? Aí vem esse daqui Sempre vende Ó David Neres Compramos 12 e pouco Ó Certinho? Ó Show de bola, né? Vamos passando aqui E esse vende bem Vou até filtrar pra ver se ainda tá lá Aí o Palmer Sempre comprando no mínimo ali Vocês viram, né? Então a gente já vendeu Ó Vendeu aquele de 13 Certinho? É o que nós mostramos ontem, tá? Ó Esse também Sempre comprando barato Eu tô tentando Eu tô tentando comprar Essas daqui Tô guardando Tenho bastante pra vender ali Certinho? Tenho bastante pra vender E ainda vou comprar mais Até umas Até quarta-feira aqui Até a quarta-tarde, né? Eu vou tá comprando É visto É gerúndio, tá? Não gosto Eu vou comprar esses itens aqui Beleza? Mais 4 e pouco, tá? 4,800 Menos de 5 mil Menos de 5 mil Porque eu penso que Esses itens aqui Vão ficar mais caros daqui Uma semana e meia Eu penso, tá? Embora estejamos aí Num evento grande, né? Mas Mas Ele não vai se manter 4 e pouco 5 mil Muito tempo, tá? Ele já não está Hoje ele já não estava Certinho? Eu comprei poucos hoje Porque ele já tava 5,500 pra cima Tanto os dois aqui Certinho? E esse eu já tô vendendo Lógico Comprando 4 e pouco 5 Já vendendo 6,900 Olha só Tá? Ó Show de bola Vem o Vardy O Vardy sempre oscilando Os preços, né? Então 85 aqui 8 e 300 Ó 12, tá? 9 e aí vai Esses aqui, ó Ah, tá vendo? Show Olha quantos a gente fez, ó Guarda esse item aqui, tá? Faz parte do vídeo de hoje Um dos objetivos de hoje Beleza? Pra focar em quem tem poucas coins aí Mas, ó Oshua Vendemos muito aqui, viu? Muito mesmo Ó 1.600 Vocês viram lá? Ó Olha lá 1.600, né? E aí vem, ó Quem fez ontem, ó Show Aqui, ó Faz parte do vídeo de agora, né? Desse Desse vídeo aqui Aqui também Certinho? Comprando super barato, hein pessoal? Foco Tanto no lance Tanto no compre já Tá? Aí isso daqui Mesma coisa, tá? E aí vem, ó Ó Show de bola Os bronze aqui Desse time, tá? Os bronze desse time Sempre comprando barato 200, 300, 400 O mínimo dele pra venda Mil coins E tem bastante lá A gente já vai fazer esse filtro aí E aí, beleza, né? Ó Mais um aqui Tá? Show de bola Eu vou zerar, manos Vou zerar aqui Vocês já viram que a gente vendeu alguma coisa, né? Beleza Aqui tem alguma coisa? Não Vamos lá, então Vamos aqui, ó Deixa eu ver aqui Se nós vamos encontrar mais Opa Olha Dezoito Mano Esse sai bem, viu, mano? Esse sai barato Vamos ver se a gente consegue Um lance Aí, dezessete Consegue até doze Treze Nesse aqui, ó Peguei até quatorze Bastante aqui Vamos ver se a gente Só mais Três passadas aqui Só pra ver Quero mostrar pra vocês Que dá pra encontrar aqui A qualquer tempo, tá? Vamos ver se a gente consegue Se eu não vou ficar só nesse item aqui Se não Dá aquele ban É chato, né? Mas, ó Tô Tô querendo encontrar aqui Um barato Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Quem perdeu ontem, né? Vídeo de ontem Foi bom, hein, mano? Quem não lucrou Eu acho que a gente fez Acho que deu pra fazer Uns quatrocentos mil ali Menos de duas horas, hein? Deixa eu Deixa eu até ver aqui Se a gente já chegou no Olha lá, ó Opa Tão batendo quase Dezessete milhões ali Uma hora por dia só Muito bom Sem jogar Sem abrir premiação Sem nada, pessoal Só trade, tá? Show de bola Vamos lá, então Vamos nesse aqui, ó Item que tá saindo Bem aqui, ó Zabaleta Zabaleta Sempre um item bom Esse zabaleta, viu? Sempre item bom Três, seiscentos Ó, três Opa Três e Opa Três e quatrocentos, né? Ô Olha, tem um de três Acabou de sair, mano Eita Deixa eu ver aqui Três, duzentos Ó Ai, mano Tá vendo, ó Isso aqui, ó Olha a diferença, mano Olha a diferença Esse zabaleta Esse zabaleta, mano Olha Ah, lançaram agora Vou baixar um aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar mais um Mais um barato Ele tá três e quatrocentos Tava três e dezesseis Ô Três e seiscentos Três e seiscentos, tá? E Já baixou Já baixou pra três e quatrocentos Lógico Vai lançar os quinta e nove minutinhos, né? Isso aqui sai barato, mano Vocês viram, né? Lógico Isso tem que ser rápido Não é muita gente que tá fazendo Aliás Ó Tem um lá, mano Olha Ah, bom, né? É Tem que ser rápido, cara Tem que ser rápido Vamos ver se a gente consegue Pegar por aqui, ó Quer ver, ó Vamos lá Vamos pegar Por aqui, ó Vamos lá Rapidinho aqui, ó Só pra gente mudar de item Vamos ver se a gente consegue Pegar um aqui Vamos lá Só que dá pra fazer Muitas cois Tem uma diferença de dois, dois e quinhentos Vocês viram lá, né? Isso aqui sai de trezentos, quatrocentos Quinhentos cois aqui Acho que trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta No lance aqui Vocês conseguem Quer ver, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Adei muito aqui Mas, ó lá Tá vendo? Trezentos, ó Lógico Tá lá em cima Só que tem Tem Ocasiões Que você vai Guarda esse item Porque ele tá sempre bom Sempre bom Então, hoje Você vai ver isso daqui, ó Você vai Tá vendo lá embaixo, ó Quarenta e dois minutos Tem momento que tá num minuto E tem um monte aqui Um minuto, um monte Dá lance em todos Não dá o lance mínimo, não, tá? Dá um lance Considerável aqui Já sabendo que ele tá três e pouco aqui Tá, ó Então já tá, ó Vamos ver aqui se a gente conta mais um Vamos lá Três mil vem de agora Tá vendo? Já não tem mais, ó Vá no West Ham lá Que tem mais um lá Que tá bom também Ó, vamos dar uma olhada aqui Vamos ver se a gente consegue pegar um Lógico que A noite é um pouquinho mais difícil Mas estamos próximo do momento de Acho que já até já foi, né? As premiações Não sei Nem sei que horas são agora Mas sei que é a noite Opa! Ó Dois e quinhentos Aí pegamos um aqui, ó Não tá difícil, tá? Se você for rápido Você consegue Eu vou lançar três Ó, vou lançar aqui, ó Não é o ideal, tá? Mas vou lançar três e trezentos Beleza? Show de bola O ideal será pegar Abaixo de mil ali, tá? Ele sai bastante Vamos ver aqui, ó Só mais uma Uma passada aqui, ó Pra gente pegar mais um Opa! Ó, mil e trezentos Opa! Já deu mais um Vou lançar três mil nesse aqui Já tá no lucro, tá? Vamos lá Vamos lançar logo aqui, ó Segura não, tá, pessoal? Vocês vão ver o vídeo Vai ver lá que tá mais ou menos três Aí você vai filtrar e já põe pra vender, tá? Não segura não Isso aqui é pra fazer coins rápido, tá? Vende quando não tem ninguém lançando aquele valor Então três mil não tem nenhum, ó Tá vendo? Três mil, ó Ó, mais um aqui Dois e oitocentos é muito próximo, cara Muito próximo Tá? Aí você vem aqui, ó Vamos ver três e duzentos se tem Ó, consegue vender, tá vendo? Ó, três e duzentos consegue vender Esse chega a bater três e seiscentos nele aqui, ó Ó, dois Oito, nove, dez, onze, doze Vou pegar aqui Ó, já vendeu um lá Vamos ver o que foi, né? Ó o tanto que eu tenho comprado isso aqui, caras Tem bastante, tá? Deixa eu ver aqui, ó Vamos lá Esse eu vou lançar três e trezentos, né? Pra compensar ali o preço que nós pagamos Beleza? Vamos ver aqui Ó, já vendeu duas coisas Ah, um tolissou Que eu falei que é a nossa mina de ouro Vou até excluir ele aqui, pessoal Ó, três mil já vendeu, tá? Mil e trezentos pagamos E já vendeu Não tem segredo Não tem segredo, tá? Vamos três mil aqui Vamos três mil Nossa, nosso foco, né? Lógico que eu lanço um pouquinho mais caro Porque ele estava três e seiscentos Então Se até, ah, aí tá Três e seiscentos Tá ali nos quarenta e poucos minutos Então ele vende, tá? Vamos ver se a gente consegue vender ainda Neste vídeo Pessoal que chegou aí agora Deixa aquele like lá, tá? Valeu Já se inscreve, né? A maioria do pessoal que assiste aí Não é inscrito Beleza? Então, ó Já vai se inscrevendo aí Só pra ajudar Legal? Vamos seguir aí Já esse início de semana Já lucrando Legal? Ó, vamos lá Opa, mais um Caracoles Ô Dana Aqui era quase mil por cento Opa Ah, dois novecentos, mano Com certeza é o cara que comprou, né, mano? Ah, dois novecentos ainda Ah, danado Tem um lance de dois e quinhentos aqui, ó Dois oitocentos Puxa, mano Três mil, mano Ah Vamos lá Isso é bom Por quê? Porque aí a gente Filtra aqui, ó A gente encontra mais barato Agora vou pegar um Pra gente mudar agora Vou pegar um mais aqui, ó Vou pegar agora um de quinhentos Vamos lá Vou pegar um de quinhentos aqui, ó Vou ser bem rápido Vamos lá Aí tem quem fala Não é por que você não deixa aqui mais baixo, né? Posso deixar Posso deixar É que eu deixo sempre o quê? Aqui, ó Porque o preço de venda, né? Então eu deixo aqui pra ver quantos estão saindo Porque se eu coloco aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Aí eu não vou saber Eu não vou saber Se Dois seiscentos já lançaram aí mais de três páginas De dois e seiscentos Aí eu tô achando que tá três mil ainda E tá dois e seiscentos Por quê? Um único cara comprou um monte já E lançou agora Beleza? Deixa eu guardar Então eu já deixo no preço que eu vou pagar Ó, vamos ver três mil aqui, ó Pagar não, pra vender, né? Ó, três mil Então, beleza Vamos deixar três mil aqui Então a gente Filtra dois e oitocentos Vou comprar dois e oitocentos? Não Dois e setecentos? Não Dois e seiscentos? Não Vamos comprar mais barato, tá? Dois e quatrocentos pra baixo, ó Pronto Ah, danado É, tem que ser rápido Vendeu mais um aqui, ó Zabaleta, tá? Ó, vendeu outro aqui, ó Ah, isso aqui é dica que eu já passei, né? Então, ó Faz parte desse aqui Certinho? Só que é a versão bronze Todos esses são prata, tá? Todos são prata Aqui exclui também, pessoal E vamos manter aqui Zabaleta Ó, um aqui Dois e oitocentos Opa! Ó, ah Dois e oitocentos já tem um ali Deve ser o cara que comprou a seiscentos Então, pessoal É, vocês já viram aqui Que o Zabaleta tá topzera, né? Vamos mudar aqui? Vamos Vamos no Sven Não é da Frozen, não, tá? Vamos no Sven Bender Olha só, hein Esse daqui Quanto que ele tá mais ou menos? Tava dois e duzentos Deve ter caído um pouquinho, né? Ó Mil e novecentos? Então, deixa eu ver É Ó, quarenta minutos Mil e oitocentos Quarenta E não vamos lá na frente, vai Ó Beleza Mil e setecentos Aqui Lance desses aqui Tem bastante, ó Aí você vem aqui, ó Mil e setecentos Beleza Vamos Deixa eu tentar ganhar isso aqui Por novecentos, né? Mas O ideal É tentar comprar, tá, pessoal? Tentar comprar aqui, ó Agora vocês entenderam Porque eu deixo aqui, né? Pra ver se aparece aqui É Dois motivos Um, pra gente Manter o foco no mercado, né? É Pra saber se ainda tá valendo Vender por esse preço, né? Ou É E também, né? É Pra você aguçar Ou seja Melhorar o seu reflexo Ó Ó Tá vendo, ó Ó Mil e cem Mil e setecentos Toma no lucro O ideal é sempre comprar mais barato, né? Mas aqui Não deixa de tá no lucro Ó Mil e setecentos Já vende agora Vamos lá Por isso que eu filtro sempre Um abaixo, né? Do que eu tô pesquisando ali Pessoal que tem poucas coisas Ó Mais um Mil Tem pra ninguém, viu? Já comprei E já vamos lançar, pessoal Mil e setecentos Porque estamos filtrando no mil e setecentos E não tinha nenhum Então É o nosso que vai vender Tá bom? Vamos lá Vamos ver mais um aqui Vamos lá Isso aqui tem saído aqui Feito água Pessoal que chegou aí Já não é inscrito, né? Reiterando aí É sempre a informação Aquele like maroto, né? Pessoal sempre chega ali Dando um like, né? E Deu like É novo aqui Já se inscreve aí Ó Mais um Novecentos Pronto Vamos vender esse aqui Vocês já viram que eu já vendi um, né? Coen subindo É porque já vendeu Certo? Vamos aqui, ó Mil e setecentos Bender A gente vai chegar nesse aqui já, tá? Outro alemão ali Dois É o Bender, né? Ou é o Ó Bender, vendeu Tá? Tem mais pra vender lá É só mais pra mostrar pra vocês Que dá certo, tá? Ó Vocês viram quantos eu comprei aqui Tudo abaixo de mil e cem, tá? Ó Mais um Mil e cem Aqui pronto Aqui a gente não vai comprar Então a gente já vem aqui, ó Estamos tentando vencer esse aqui A gente dá uma disfarçada aqui, né? Ó Mais um aqui A gente vai dar aqui, ó Dá oito cento e cinquenta Sempre lança até Ó Beleza Ainda tem esse daqui, ó Vamos ver se tá lá ainda Tá Faz parte, tá, pessoal? Faz parte deixar um só aqui Tá? Porque, ó Agora tem dois Beleza Faz parte Até uns cinco faz parte Por quê? Dentro dos cinquenta Dentro das dezenas dos cinquenta Ó, mais um Ó, agora sim Tá vendo? Já compramos mais um Vou lançar mil e cem Sem medo no mercado Por quê? Ele vai se manter A menos que chegue um cara E lança aí Um monte, né? A gente espera Uma horinha passar Ele não vai atualizar Porque é muito difícil O cara tá atualizando ali De imediato E a gente lança o nosso novamente Tá? Sempre acompanhando o mercado Ó, mil e setecentos Beleza Vamos lá Ó, mais um Mil e quinhentos Eu só não vou deixar esse Pro mercado não ficar muito baixo Tá? Então esse daqui Eu já vou mil e oitocentos nele Isso é só pra tirar ele da frente Tá? A gente falava muito disso No FIFA 19 Então Beleza Então quem tem poucas coisas Pessoal Vai seguindo o raciocínio aqui Que eu tô fazendo Tá? O ideal que você já tem aí Que são as cartas Tá? Ó lá Já tiraram aqui Ó A gente vai nele Ó Mil e cem Até mil e duzentos É uma zona De menos risco Né? Já Em termos de prejuízo Ok? E lucro Né? Se você vencer lá Até mil e cem Mil e duzentos Você já pode lançar Mil e quinhentos Você tá no lucro Mil e seiscentos Você tá no lucro Mil e setecentos Você tá no lucro Certinho? Mil e oitocentos Aí você pode filtrar aqui Pra dar uma olhada Como é que tá Ó Vamos ver aqui Mil e oitocentos Quantas páginas tem Ó Quarenta Então consegue vender Mas demora um pouquinho Tá? Então vamos aqui Ó Vamos ver se saiu Mil e seiscentos Ainda não Tá vendo? Ó Mas ó Estamos nos quarenta e oito Dois minutinhos Faz menos de dois minutinhos Que lançaram Mil e seiscentos Já vendeu Então tá bom Então tá bom Daqui a pouco Isso mentira É que compraram É que compraram os dois É Ai meu Deus Ó pessoal Ó Vamos mais um aqui Ó Pronto Já vou lucrar bem Hein Setecentos Aqui Vamos vender o quanto? Mil e setecentos Beleza Vamos passar rápido Então as outras cartas Aqui Que é o que tá bom Pra fazer isso aqui Legal? Cartas mais caras Mais barato Vocês já pegaram A dica aqui Tá? Então vamos lá Se eu que fizesse Isso aqui Daqui Trinta minutos Conseguiria Dez Quinze Vinte Mil coins Aqui No mínimo Tá? Bom Vamos lá Lógico Incluindo Toda a lista Zabaleta Vocês viram Quantos apareceram Seiscentos Acentos E já tá lá Três Duzentos Três Seiscentos Consegue vender Já vendi Um a três Então Show de bola Vamos seguindo aqui Então Especialmente Para o pessoal Que subiu O like Valeu? Então vamos lá Vamos ver Esse daqui Esse irmão Vamos ver aqui Funes Argentino Esse aqui Estava Mil e Quinhentos Ó Já caiu Um pouquinho Tá vendo? Um pouquinho Já caiu Bem Deixa eu ver Que mil Ó Tá mil Mas tá Quarenta Minutinhos Ali Então O ideal Nesse aqui Pra quem gosta De dar lance Né? Ó Oitocentos Tá mil? Deixa quieto Ó Esses lances Eu daria E deixaria Né? Ó Ah Então Daria esses lances Aí Lógico Esse daqui Vocês vão ter Que ficar de olho Ele estava Mil e quinhentos Acabou Caindo Já vendi Mais coisa Aqui Vamos ver O que foi Vamos lá Olha só Olha só Tá vendo? Já vendemos Praticamente Todos Que nós lançamos Tá bom? Beleza Né? Ah Vamos ver se Olha Será que vem Ah Quatro minutos Deixa ele lá Depois a gente vê Aí Ó Já vendeu Aqui Bom Vamos lá Então Esse daqui Ele estava Mil e quinhentos Ó Já vendeu Um de mil Tá? Eu acredito Que ele vá Subir o valor Novamente Mas eu não vou Apostar nisso Tá? Porque eu não Eu tenho que ter Responsabilidade Pra passar pra vocês Vai que eu falo Que ele vai subir E ele não sobe Aí vocês vão ter Prejuízo Eu jamais vou passar Uma dica Que vocês terão Prejuízo Aqui lá na frente Eu não tenho bola de cristal Nós estamos Entrevento Então pode ser Que amanhã Ele possa subir Pode ser Que ele caia Pode ser Que amanhã De manhã Ele esteja mais caro Pode ser Já aconteceu Mas eu posso Sacramentar isso? Não Posso confirmar isso? Com certeza? Não Tá? Então vai de cada um Tem coins? Tenta fazer O lucro É proporcional Ao prejuízo De vocês Em outras palavras O quanto você terá De lucro Você terá de prejuízo Se você não apostar Beleza? Agora Suas coins Não vão nem subir Nem cair Se você não tentar Por isso que a gente Subiu lá as coins Foi de 350 coins Até 9 milhões Uma hora No máximo De 3 dias por dia Tá bom? Bom Vamos seguindo aqui Isso quando dá Tá? Quando dá é o que? Quando eu estou gravando Pessoal É mais ou menos 20, 30 minutos De estudo de mercado Com certeza dá certo E a gente manda Para vocês A não ser que Dê um tempo E a gente consiga Fazer um estudo Melhorado E aí a gente consegue Passar para vocês Tranquilos? Mas isso é que mais É pela experiência Mesmo de mercado E aí nós temos O Nubiel Ele tem uma lista Grande Tá pessoal? São 320 jogadores Eu não vou passar Isso tudo aqui Pode ser que eu escreva No Twitter? Pode ser Mas Só com esses aqui Vocês conseguem lucrar Outro que caiu Ele estava aqui 1500 Acabou caindo Acabou caindo Tá? Logicamente deve ser Por conta da premiação Normal Mas ele é um item Que estava A tarde 1500 Vamos ver esse daqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Estou no sorteio Estou sorteando Aqui Vamos ver aqui Opa 1900 1800 1700 Esse daqui Tá? Olha lá Ok? 1700 Mesma coisa Pessoal Tentar sniper Ele cai Vamos dar esse aqui Esse daqui 1700 Compra barato Também Mesma coisa Dos outros Vou correr aqui Para não Para não perder tempo Vendeu mais um Vamos ver o que foi Acho que foi usar a baleta Agora Ah foi um Vardim 12 Que mentira Não está 12 Meninha Pau É uma É por linhas Eu já falei Sobre isso Eu vou focar Esse negócio Para vocês Depois Vamos dar uma olhada Aqui Vamos ver Se eu consigo mostrar Para vocês Aqui Às vezes Dá certo Às vezes Não Deixa eu ver Aqui Ó Vardim Ó Vamos aqui Ó Vardim Vamos colocar Aqui Ó Às vezes Não aparece Nenhum De 8.5 Aqui Viu Pessoal Está aparecendo Aqui 8.2 Né Olha lá 8.2 Vamos lá Vamos passando Ver se a gente Consegue Encontrar Aqui Nesse preço Eu acho Que não Não apareceu Né Nenhum 8.5 É Não apareceu Aqui Ó Beleza Vamos tentar Mais uma passada Aqui Vamos ver 11 se tem Com certeza Ele tem Tá Só que ele não Aparece Tem vezes Que não Aparece Mano Tem vezes Que não Aparece Vamos ver Aqui Você tem uma Idéia Esse Vard 12 aí Ó Quer ver Ó Vamos ver Se eu consigo Mostrar Para vocês Aqui O negócio Vamos ver Só se eu consigo Mostrar Para vocês Aqui Depois Eu vou Esmulçar Esse trade Do Vard Aqui Para vocês Que dá Para vocês Fazerem Com vários Outros Jogadores Aí Desde que Tenham Dois Overais Overais Ó Tá vendo Tudo 8.2 Tudo 8.2 Vamos ver Se vocês Vão Entender Aqui Vamos Lá Ó 8.2 Mesma Coisa Que eu Fiz Agora Tá Tô Na Busca Do 8.5 Tá Próximo 59 Logicamente Opa Tem um Ali Ó Tem 2 Né Ó 9 Tá Vendo Ó Eu Já Comprei Tá Vendo Ó Já Comprei Por que As vezes Ele aparece 9 Aqui 7 Tal Tem vez Que é o preço Tá É o preço Só que Ele vende Mais caro Tá Porque ele Não aparece Nas linhas Aqui Certinho Então ó Não aparece Aqui Mas tem vez Que aparece Depois eu vou Mostrar para vocês Como que vocês Vão fazer Aparecer Aqui Mas aí a gente Mostra Num outro Trade Aí Beleza Vamos Seguindo Aqui ó Ó Esse daqui Também é Muito bom Ó Escorrer Agora Tá pessoal É esse aqui Eu já falei Desse item Para vocês Tá Vamos ver se ele ainda Está valendo 2,300 2,200 Vamos lá 2 Ó O item também Que vence bem No lance Tá 1,800 Ó Tem Olha Eita Caiu bem Esse Olha só Tá vendo Olha só Caiu bem Mesmo Ó Tem até Olha 1,200 Aqui ó Ele chegou a bater Agora pouco Menos de 2 horas 2,300 Tá bom 2,300 Olha só Como ele caiu O ideal Tentar comprar Aqui Mais barato Agora Se quiser Já vender Agora Então Show de bola Vamos ver Esse aqui Então Se caiu Também Vamos lá Ó Vamos ver Aqui Esse tava 1,200 Ó lá Mesma coisa Tô mostrando Por que Pessoal Ó Vamos ver Aqui Ó Aqui Opa Dei lance Olha Dei lance Mas ó O que vocês vão tentar fazer Aqui ó Não Tenta dar lance Mínimo Aqui ó Até uns 400 Tal É bom Caramba Tinha um bom Ali 900 Ó Venderia hein O cara comprou Mas beleza Vamos ver aqui ó Vamos ver o outro Aqui Sérgio Tudo que eu tô mostrando aqui Tenta comprar É Amanhã também Tá pessoal Tenta fazer Na verdade Tá Não é investimento Não Tá Comprar Comprou Vendeu Ó Isso daqui tá Bem ó Ó 1700 Vende Esse aqui Deixa eu ver É isso mesmo Ó 1700 Deixa eu ver se tem um lance Dele aqui Opa Vamos ver aqui 1700 Vamos lá Opa Ó Tem uns lances Aqui ó Aí não existe De dar não Viu Pode dar os lances Todos aqui Você consegue fazer Um lucro bom Ou Tenta lá ó Tenta fazer Tenta fazer Sniper aqui Já vender também Tá Mesmo preço do outro Lá O Sven Bender Consegue vender 1700 Outro que sai bem Tá Só não vou ficar Muito tempo nele Pra não perder tempo Vamos ver o outro Aqui ó Bernardo Acho que já pegaram Aí o Ó Esse aqui ó Show de bola Vamos ver aqui 1200 Ele tá mais ou menos 1700 Vamos lá Pronto Ó 1500 Vende Vai Ó 1100 Vamos ver Ó 1000 Vou dar 1100 Nesse aqui Vai Opa Seria 1200 Se eu desse Né Vamos lá Ó Vem mais aqui Também Então ó Opa Dá pra vender 1500 Ou 1600 Tá Vamos ver Vendeu mais coisa Vamos ver As abaletas Né 40 mil O Vardy já foi Acho que foi o Foi outro Bender 1800 Quer ver Aqui ó Ele mesmo Que eu lancei Né Show de bola Ó Muito bom Muito bom Vamos ver se tem Coisa aqui Opa Perdi todos Tô tentando Tô tentando vencer Esse Então A procura Tá boa Pessoal Pessoal Tá comprando Né Então Acho que vale a pena Vocês tentarem Aí Aí lógico Vocês vão No mais caro Também Né Se der Aproveitar Agora Que Tá mais barato A noite Agora Nesse domingo Né Esse aqui Tava mais ou menos 21 Vamos ver se ele se manteve Ó lá 21 mesmo Ó Vamos ver o lance dele aqui Ó 19, 20, 21 Ó Ó Esse daí Tá bom Vou dar esse daqui Vai Buscando 21 Tá Preço de venda Ó Mais um aqui Ó Vou dar nele aqui Ó O cash Cash é dinheiro Ó Mais um aqui Ó Vamos dando Né Vamos dando Ó Mais um aqui Pode ser que a gente vença Pode ser que não Depende aí muito Mas Não vamos deixar passar 19, 20 Vou dar mais um aqui 21 Beleza Um outro 21 Já foi embora Vamos ver o outro aqui Ó Vamos ver esse aqui Ó Da mesma Da mesma linha Se não me engano Da mesma linha Ó Posso ser esse mesmo Vamos ver Ele tava mais ou menos 26 Vamos ver se Olha Opa Olha Saiu um agora Hein Vamos ver se ele subiu Pra 27 Aí eu tenho bastante É 26 Hein 26 pra vender agora Né 26 É Opa 24 25 26 Vamos ver o outro aqui Esse não tava bom Vamos ver o lance de 18 Aqui Quer ver Ó Não Descarta ligeira Hein 24 Ali ó Deixa quieto Aqui tem que estar Sniper Tá pessoal Mesma coisa lá Beleza 18 Compra bastante Vamos voltar no nosso primeiro Lá Só pra ver se Ainda tá valendo Depois tem a outra lista Lá Vocês vão ter Se vocês não fizeram ainda Vale a pena Hein pessoal Vale a pena Isso aqui Quem gosta de sniper Hein Deixa eu ver 19 Olha mano Já vende 19 Olha mano 19 Já vende Hein 18 Não Opa 17 18 19 500 Não vou nele Opa 18 19 Não Pô Cadê um de 14 15 Aqui Vamos ver se a gente consegue Ó Lance próximo Aqui ó Tem Ó Não Vamos pegar o mais Mais barato Ou tentar sniper Né Esse é um que dá pra sniper Tá bem aqui ó Opa Olha lá Ah 18 Não Deixa esse aí Vamos ver se a gente consegue pegar até mais barato Né Esse eu sei que sai Tá Esse é um daqueles que eu já mostrei No vídeo anterior Convém dar uma olhada lá Quem perdeu Tá Convém se inscrever também Pra não perder os próximos vídeos Certinho Que a gente consegue lucrar E mostrar pra vocês Que dá pra lucrar fácil Tá Valeu hein Vamos lá Valeu pelo like aí pessoal Que deu like Que tá acompanhando até agora aí Valeu mesmo hein Mano Cês são Não posso xingar Cês são 10 Show de bola Vamos lá Ó Vamos mais Três passados Ó Pessoal Acho que tá bom Tá A gente já mostrou Bons itens aqui Ó Tem um pavar também Vamos entrar só pra ver Como tá esse pavar aqui Vamos ver esse daqui Que tá bom Ah tem um filtro Aqui mano Um filtro Vou deixar pra um próximo vídeo Que ainda vai tá valendo Aqui bem Essa semana Opa Vamos virar esse bicho aqui Vamos ver Que mais aqui Álvaro Correia É um bronze hein Vamos ver se consigo mostrar ele Mas esse pavar tá bom Vamos ver aqui ó Ó Vendeu aqui não Ah tiraram o lance meu Tiraram os lance meu Vamos lá Opa Opa Pronto Esse daqui tava mais ou menos aqui também É uns 1800 né Será que ele caiu? Hum Ele aumentou na verdade né Olha só É um que tem uns lances bons também Ó Tem uns lances daqui também ó Vamos ver aqui se a gente consegue um Ó Eita pega 1600 1900 dá pra vender Mas Tenta pegar mais barato Mesma coisa hein pessoal Ah não mostrei esse né Vou mostrar lá esse daí então Vai Deixa eu ver se ainda tá valendo Esse aqui tá a mesma coisa Desabaleta A mesma coisa daqueles outros que eu mostrei Tá sempre que sai 600 600 compra e já E já vende Eu ia mostrar um aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó Vamos ver aqui Acho que é W né E o A Ó Esse mesmo ó Vamos ver aqui se ele tá valendo ainda né Deixa eu ver aqui Ó Ele tava mil e Olha só Já caiu Tá vendo ó Então aqui a gente vai ter que dar um Ó Ah mil coins Ah tá mil ó Então aqueles ó É 800 não Vamos ver aqui O pessoal tem O pessoal guarda né Pro próximo Pros próximos dias aí Compra barato hoje né Pra vender depois né Tem 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 quem faça isso aí Às vezes dá certo viu Muitas vezes dá certo Então esses itens são os bons aqui Que dá pra Tentar guardar Até porque eles estavam mais caros tá Vamos ver até usar baleta Voltar lá Só pra ver se ele caiu bem agora Vamos ver aqui É um item que sempre tá caro né Ele tava 3 Deixa eu ver quantas cartas Ah ainda tá ó Acabou de sair um aqui ó Essa daqui vai ser difícil cair Manos Eu vou postar o vídeo agora E aí vocês dão uma olhada aí Beleza Estamos falando diretamente do Xbox Quem ó Quem é Playstation PC Vai ter que Dar uma verificada Pra ver quanto que tá valendo Tá pessoal Não precisa comentar não Tá No play é mais É diferente A gente sabe A gente sabe Não precisa comentar não Tá bom Comentar ou excluir A gente sabe que é diferente São servidores diferentes Saudade do FIFA 14 né Que era tudo junto Ali a gente conseguia Transferir até jogador né Isso É isso aí pessoal Acho que tá bom por hora né Chega Pra não se tornar tão cansativo né E espero que vocês possam lucrar Vocês viram ali que a gente subiu algumas coisas aqui Só nesse vídeo né Então dá pra vocês fazerem aí Principalmente quem tem tempo Tá Eu que não tenho muito tempo Consegui fazer aqui Menos de 30 Menos de uma hora Então quem tem tempo aí Consegue fazer com certeza Um abraço Tchau Galera eu vou deixar na descrição aí O link do canal do FIFA Trade Channel Não o conheço pessoalmente Não trocamos ideias Mas é um camarada que eu acompanho Já faz um tempo Desde a época do Xbox 360 Que ele fazia trade Ele hoje faz no Xbox On Live de trade Hoje aí no Youtube é muito difícil de você achar Então eu aconselho vocês a estarem acompanhando o FIFA Trade Channel Sempre traz umas dicas bacanas lá Tá galera Ele faz com item diferente Ele faz uniforme Ele faz escudos Cara Ele faz muita coisa Cartinha de entrosamento Troca de posições Então assim É muito bacana você acompanhar um conteúdo bem bacana mesmo aí Valeu viveiros Beleza Aqui é o Ricardo trazendo mais um vídeo para o nosso canal do FIFA E hoje é pessoal Um vídeozinho de footdraft Vídeozinho patrocinado pelo FIFA Trade Channel Se você quer aprender a ficar rico no FIFA Fazer vários trades Enriquecer Lucrar Vocês precisam conhecer o canal FIFA Trade Channel Abração para o canal FIFA Trade Channel Visitem lá Lá tem várias aulas Cara Esse para mim Na minha humilde opinião FIFA Trade Channel Ele é o maior youtuber em relação a trade Ele é o melhor cara Em relação a trade Trade ele é fantástico Esse cara Ele né Vamos fazer tal tal coisa Não Ele vai e faz mesmo Ele é fantástico Quem não conhece Vai lá conhecer o trabalho do cara FIFA Trade Channel Conosco FIFA Trade Channel E que você é um gênio do trade aí Tá conosco Sucesso para você também FIFA Trade Channel Mandar um salve para o FIFA Trade Channel Fica sempre aquela dica para a galera Que sente saudades dos meus vídeos de trade FIFA Trade Channel É o cara que representa aí Nas dicas de trade Para a galera Manda muito bem no que par Eu queria deixar muito meu agradecimento Ao FIFA Trade Channel Que me ajudou muito no começo né Que eu aprendi com eles Queria indicar o canal deles Para vocês galera Vão lá Se inscrevam Dar aquela força O cara é uma Ferra em trade Eu faço os trades dele direto Então quero deixar minha indicação E aquele abraço FIFA Trade Tu é Gosta demais Irmãozinho Sabe que eu sou teu fã né Te admiro Demais Meu brother Tamo juntaço Nosso amigo FIFA Trade Aí mano Quem curte FIFA Que é o Raiz Que é o Nato Passando o canal FIFA Trade Mano É sensacional Dá muita dica para vocês Na boa Eu não divulgo o canal Que não seja bom né Cara Com certeza O FIFA Trade Aí na boa Além de ser um cara Muito gente boa Muito humilde Cara Ajuda vocês no pico Então Só vai Que é tudo nosso Na deles Valeu irmão Tamo juntas Forte abraço Meu brother FIFA Trade Channel Um abraço Para o FIFA Trade Channel Grande canal de trade Com certeza O melhor O melhor canal de trade Do Youtube Não tem outro Não tem outro FIFA Trade Channel Link está na descrição do vídeo Ele que está patrocinando Vai relied pessoal Té 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 Tá Té 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 Amém.